Boa tarde, nós somos de Timo Pés Routes e viemos hoje até à Nazaré. Estamos no sítio de Nazaré e temos em frente à Irmida da Memória, que segundo quem está aqui, que segundo reza a lenda, um dia D. Fojo Roupinho, portanto um nobre, andava a caçar viados e o viado a fugir chegou aqui e atirou-se do Cunhasco abaixo. E na altura, o viado se tirou do Cunhasco e o fujo Roupinho, naquele momento gritou, valha-me Nossa Senhora, e então reza a lenda que apareceu-lhe da Nossa Senhora da Nazaré e o cavalo ficou especado, não chegou a cair e depois foi erguida durante esta Irmida em memória a esse acto. Lendo ou não, o facto é que permanece na história ao longo destes anos todos. a Vica diz uma outra coisa assim. Vai para o espaço do Dr. Mário Larriaga, na Nazaré, a dica diz qualquer coisa como olha para cima na primeira e nós andámos a olhar para cima na primeira e por uma foto que está aqui dependemos que tivesse, fosse numa destas caixas de correio mas ninguém vai mexer numa caixa de correio, não é? e ela é aqui está aberta não sei se está não consegues vindo logo um bocadinho? não tem logo um bocadinho, mas tem muitas canetas para oferecer alguém quer canetas? não tem contêiner? a gente deixa aí um papel não tem contêiner? tem o contêiner, não tem é o que? não tem é logo book e tem coisa para assinar realmente tem montes de coisas para assinar e podem escolher a cor mostra aí o nome da loja já agora já que o senhor promove mais aqui eles estão contentes em encontrar muitas canetas estou um bocado triste porque eu não vejo logo book não há logo book, não há logo book mas encontramos a caixa na outra partida levas as canetas e aí e aí Bom pessoal, então viemos até a Nazaré, como o José já explicou, até mostrou ali um overview da história daqui do sítio de Nazaré e agora viemos fazer a caixa habitual. Hoje só vamos fazer uma para o vídeo, mas já fizemos o nome da Nazaré, Art Cache e também uma virtual com o mesmo nome e agora viemos fazer Close to the Edge, imaginem porquê. Ali é o Forte, supostamente isto tem uma vista brutal, está em pôr do sol e, apá, a caixa não foi difícil. Ela está aqui. Pensei que o container pela descrição parecia ser um bocadinho mais interessante. Mas é só logbooks, um soldadinho e um crachá da Princesa Poppy, um crachá da Princesa Poppy e muita coisa. E um patrocínio ao Honda e um coração. Olha, e o Adriano estava a dizer que isto aqui tinha dois travel locks. Tinha! Porque já não tem. Hoje ficámos por aqui. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.